Olá a todos, então eu já tinha gravado um vídeo em que eu me ensinava a lavar o cabelo corretamente mas foi feito com o telemóvel, então eu quis fazer assim uma coisa mais profissional já que tenho uma câmera própria e vamos começar para quem não sabe, a maneira correta de lavar o cabelo é vocês usarem primeiro o shampoo uma vez só na raiz do cabelo, pronto quem não conseguir tente pelo menos uma vez se não use duas não mais do que isto porque o shampoo é agressivo mesmo para as cutículas do nosso cabelo por isso é que só se deve lavar a parte da raiz e depois quando vamos a enxaguar o cabelo o resto do shampoo lava o resto dos fios depois devemos colocar a máscara depois de enxaguar e a máscara como é que se deve colocar? devemos colocar mecha a mecha, isso é o que eu vou explicar de seguida na parte que estiver a lavar o cabelo depois deixa-se atuar a máscara, o tempo recomendado e de seguida mete-se o condicionador pronto, eu vou então mostrar isso tudo e espero que gostem do vídeo até já Tchau 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 microfibra que é para ajudar ao cabelo a não ter tanto frio portanto estes são da Decathlon vocês encontram lá não são muito caros e faz jeito portanto agora tirei o excesso de água do cabelo eu vou usar a máscara eu vou ensinar como é que eu uso a máscara uma das coisas que vocês devem fazer é vocês terem uma tacinha e uma colherzinha e retirarem o produto com a colher que é para não oxidar o produto com as mãos e a colher deve ser de plástico pronto assim agora é que podem lá claro usar meter com as mãos no cabelo como é que eu vou fazer eu vou dividir assim o cabelo como vocês podem ver e vou pegar assim mexa ao mexa vou pegar num bocado de máscara e vou colocar assim estão a ver tipo uma pequena massagem nos fios assim ajuda a entregar melhor o produto nos cabelos e depois pego no outro bocado se demora um bocadinho demora mas toda a gente que eu tenho dito para fazer assim diz que faz muita muita diferença do que vocês chegarem aqui pegar ainda mais que de puma no cabelo todo isto vai ajudar a que o produto penetre muito bem nos fios assim que uma pequena massagem e fazem isto pelo cabelo todo e aí 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 Como puderam ver, a máscara só se coloca de meio para baixo, nunca se coloca na raiz. E então, agora que já acabei, vou colocar uma touquinha, esta é uma touquinha de alumínio. Vocês podem colocar uma de bolástica, podem colocar uma térmica. Assim, agora a fazer cenas, mas é assim mesmo. E vou aguardar 15 minutos, 15 minutos que é o que a máscara manda, portanto nós devemos sempre cumprir o que cada máscara nos manda fazer. Portanto, agora vou esperar os 15 minutos e venho já para retirar. A máscara toda, o que vou fazer é colocar o condicionador. Música 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 Fases todos de lavar o cabelo, que foi primeiro shampoo, depois máscara, depois condicionador. Isto porquê? Porque o shampoo lava e abre as cutículas do cabelo, dos fios do cabelo. A máscara trata e o condicionador fecha as cutículas, por isso é que vocês devem fazer sempre assim. Outra coisa que eu ainda não falei é que no caso de vocês lavarem o cabelo todos os dias, devem evitá-lo se puderem. Se não puderem, só podem usar máscara de 48 horas em 48 horas, ou seja, no dia não máscara, usam só shampoo ou mais condicionador. Vou agora então secar o meu cabelo e como vou usar fontes de calor, vou usar um protetor de calor para o cabelo da mesma linha que estava a usar até agora. Portanto, agora vou tirar a toalha, vou colocar o protetor e depois sim usar o secador. Devemos sempre usar um protetor de calor, ou seja, devem usar então o protetor, tanto seja com o secador, como por exemplo, a usar prancha. Agora vou secar o cabelo. Agora vou dar um jeito ao meu cabelo com a escoba rica em paraldi e com o secador, para ele ficar mais direitinho. Este é o resultado final do meu cabelo. Bem lavadinho, muito bonito. E depois no fim, o que eu costumo aplicar é um serum, vou colocar agora aqui nos mãos, só assim umas gotinhas e passo nas pontas, do meio para baixo também, dou uma escovadela e está feito. Está o meu cabelo pronto, só com secador e escova e com os passos todos que eu vos ensinei para lavar. Espero que vocês tenham gostado e até à próxima. Tchau!